Fala galera, beleza? Eu vou fazer uma série aqui de Grand Theft Album 5 Então vamo lá que é nóis e vamo lá Ai 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 Eu não.. Não há que esperar né tinha que esperar né Humhmm Ínjnkilan Filha o que ai ai ai? É um tipo de comida coreana mãe Não foi isso que eu vi na sua pasta Tá chovendo aí? Cara, eu sou sua vizinha. Puta que pariu. Tá chato demais. Vá tomar no meio do cu. Gol! Vamos ao replay. Olha que categoria. Que elegância. Essa perna é o Auguste Tartt, filho da puta. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Julio falando. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Vamos lá. Oi. Então, começou aqui. Nove anos atrás. Eu vou jogar esse jogo maravilhoso de novo. Eu vou ter que fazer umas... Já umas alterações aqui. O áudio. Música que eu vou deixar bem baixa. Diálogo. Ah. Essa sim. Rádio está sim. Voce change. Vai. Contra o... Contra o... E pronto. Agora eu vou fazer só uma coisa aqui rapidinho, galera. Também que não incomoda tanto. Também que não incomode tanto. Rapidinho. Eu só vou mudar aqui o... A mira, né? É aqui que muda a mira? Não, não é aqui que muda a mira. A mira, a mira, a mira, a mira, a mira, a mira. Aqui deve ser mira, reportagens complexas. Pronto. Mora, mora, galera. E vamos lá jogar o nosso GTA FUNK 5. Oh, FUNK GTA 5. Então vamos lá. Oh, essas guardinhas de bosta. Caraca, velho. Vai atirar o Michael. Caraca, moleque. Ah, meirei todo mundo. Uhum. E pronto. Já vai lá, vamos. E vai intimidar logo. Abre o telefone. Abre o telefone. Abre o telefone. Abre o telefone. Abre o estilo Nicobelic. Abre o GTA 4. Bule. É dinheiro pra todo lado. Vamos, vamos, vamos. Vai pra localização que fica no marinho. Show me the money. Slow and steady team. Slow and steady. Aqui achei. Assim no começo do jogo eu acho meio chato, mas... indo mais pro final é o que eu gosto. Tipo indo pro... naquelas fases do meu aquinho lá e... que conhece o Michael, que conhece o Trevor. Essas fases sim que são mais legais. Bora. Eita porra. Eita porra. Nati ele não deixou não. E essa aqui eu já vou ter que mudar de personagem. Mano. Eu salvei tua vida mesmo. Tranquilo, viado. Corra com x. Vai. Vixe. Pronto, agora eu acho que é essa parte. Vixe. Eita, nós. Ah. Eu já mostro os trevos. Ele é a garanhão quando ele é novo. Nói. Mano, o Michael ainda é careca. Mano, eu não vou apelar muito não. Vai, cadê esse? Essas pulições aí, filha da puta. É claro que eu não estou xingando a polícia de verdade. Estou xingando a polícia do jogo. Vai, caralho. Vai, porra. Mano, aqui. Acerra a porra, pá. Ah. Ai, eu não preciso. Então, eu já vou apelar. Ai, eu não vou apelar. Puta merda. eu perdi na primeira fase que é a mais fácil eu sou burro velho sou burro pra cacete vai vamos logo perdi já um tempinho por ver aquela parte por causa que eu tinha ido muito longe vai mais um tempinho por ver calma pt merda bora caralho velho caralho velho atira atira fica pouco se podendo eu certo que não tem coração vai vai pt meu pt meu pt meu vai ainda bem que eu tenho minha pistolinha se fodeu se fodeu eu não vou agora eu vou avançar mais curto com técnica vou avançar com técnica vai para o carro pronto opa ainda ta vivo vai viado olha corre trambo puta merda eu pisei na neve bora entre no carro eu vou pular as cacete senão porque eu não ligo muito né pra sim os cacete sims olha aí o cara de bunda outro cara de bunda essa aqui não ta de pular e outro carro um carro de merda vai vai atire trevo hum iiii iiii matou nos pilotos matou nos pilotos de fura bora eu já apertei r2 agora é nossa vez de dirigir vamos ver se o meu novo dirige assim bora pt meu eu já abati essa bosta É muito tempo que eu não jogo já que é assim, velho. Muito forte tempo. Ele já tá chegando. Então, vamos lá. Melso Bebel tá comendo a filha dela. Eu vou contar uma história pra vocês. A história do macaco que é a onça. A onça queria comer o macaco todo dia. Aí fizeram uma casa a onça. O macaco invadiu. Comeu a filha da onça, né? E a onça comeu o macaco e acabou a história. Pronto. Fim. Aí o macaco fica falando assim, ó. Pega esse Bebel. Comi a filha dela. Aí também a onça também comeu, né? Porque a onça também comeu também a filha dela. Porque achava que era um cozidão aí. Na verdade, era uma merda. Olha, outra árvore. Vai, 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 leva o tio. Vai, leva o tio. Vai, leva o tio. Vai, leva o tio. Os atensos do caralho. Rala, porra. Rala. Já vou tirar um negócio aqui. Opa. Vai da merda. 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 vai trabalhar já tá doido outro vídeo pelo amor de deus ela vê os polícias ela vê as polícias bate com o jorge que é que não entendo inglês puta merda, quem foi que me atirou, rombado? oh, o Maicon aí de pé caralho, maluco na primeira missão eu já morri duas vezes que youtuber morre duas vezes na primeira missão do jogo pelas mais fáceis ainda que já fiz é difícil, é porque eu tô um pouco adiantado porque eu não jogo assim, todo mundo sabe, né? vocês ainda não sabem, vou mostrar por causa que eu não sou acostumado muito a jogar com essas metralhadoras assim eu tô mais que... assim com aquelas... aquelas metralhadoras pequenininhas que atira pra caralho eu não ia morrer, todos vocês! Lávia uma linha puta merda corre atrás da mina, corre estupra não é uma menina ou um menino? quer dizer uma moça ou um moço? é uma prostituta vai Corre, Trevor, corre Oh, Trevor já é até longe, rapaz Pronto Essa foi a primeira fogmissão Ainda vou jogar aquela que a gente conhece O Franklin Essa parte ainda não dá de pular Então, aqui, né Esperar Puta, meu Vocês sabiam que a pasta de amendoim É feita de amendoim, mas a pasta de dente Não é feita de dente? Deixa eu ter assim Jogo maravilhoso, velho Feito para Rockstar Games Ah, deu de pular Finalmente, vamos aqui jogar agora Essa missão e pronto Aí é só amanhã No próximo Vamos aqui Andar A gente pode escolher o carro Eu sou diferente Então, eu vou escolher o branco O que eu vou escolher o carro branco Eu sou diferente Tá um Eita porra Cadê a habilidade especial do Franklin Ainda a gente não desbloqueou, não? Tô um pouco adiantado Aí sim O personagem que tem a habilidade especial mais útil Vai Vai Mostra pela sorte Quase Boa galera Boa galera Boa galera Vamos. Caralho, mano. Bati no carro. Caralho, mano. Bati no outro carro. Caralho, mano. Estou entrando aqui. Puta, meu. Bate. Eita. Ah, porra. Tá saindo da Jago Monstro. E esse carro vermelho aí? Quem vai acelerar? Aí, ó. Isso é um fodão, velho, ó. Self. Eita, nois. Caralho. Caralho, maluco. Caralho, bicho. Caralho. Puta, meu. Esse cara tava vendo que eu tava entrando. Acho também que eu tô errado, né? Puta, meu. Agora eu chego a ver o cidadão. Puta. Uau. Eita, porra. Apagou o veículo. Eita, nois. Uuuhuuu. 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 Então, vamo. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, ih. Põe aqui. Oh, isso é um fodão. Puta, meu, velho. Well, in that case, we might as well enjoy ourselves. Acelera. Acelera muito. Vai, vai. Vai. Vai, vagabundo. Yeah, 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 yeah. Meu vagabundo é da história. Bora. Eita. 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 Acelera. Eita. Eita. Pronto, eu entro... Ah, é assim mais ou menos. Entro aqui. Pronto. Agora é só fugir da exposição. Isso aí é... Café da manhã pra mim. Fugir já de 5 estrelas. Café da manhã. É só fazer isso aqui, galera. Que vocês vão fugir rapidinho. Vocês vão acelerar. Vocês vão bater em um carro. Vão dar assim, ó. E... Só pra colocar pra pular. Aí faz assim, ó. E pronto. Já fugiu. Agora é só se esconder aqui dentro do canteiro de obra. Cuidado, viu? Puta merda. Eu fiz tudo errado. Tem que ser com esse carro, velho. Tem que ser com esse carro. Ave Maria. Ou também vocês podem fazer o seguinte. Uma coisa que eu não gosto muito de fazer. Essa aqui. Vocês vão tentar sair, né? Obviamente. E... Subir. Aqui. Tentar subir, né? Que aqui eu acho que não vai dar não. Porque... Eu... Eu... Eu tive um... Eu tinha um plano, né? Mas eu nunca dei de cumprir. É que eu subi ali, assim. Mas tem outro plano que vai dar certo, ó. Vocês vão aqui, ó. Ih! Mocinho de fritão. Ninguém vai pensar. Nossa! Cadê esse cara? Caralho, velho. É foda, mano. Tá? É só eu ir andando. Aí a gente entra aqui, ó. Puta merda. Ih! Cadê os? Desceu de... Olha onde tinha a polícia, caralho. Puta merda. Cadê aqui? Eu sei que eu vou fazer. não deu merda não deu merda só acelera só acelera vai reto e acelera isso não vai te perseguir para sempre não pode ir para um ponto específico que é a tapa bate nesse carrinho azul do que carrinhos azul são feios pode crer e espera puta merda só que eu não vou parar de perseguir nunca é o meu carro tá todo é fudido eu me arrependi de falar que isso é café da manhã nunca julgo que hoje não deu certo aquela estratégia ai caralho eu vou ter que subir nas montanhas puta merda só que fosse de atenção dizia ser um pesadelo esse carro isso ia ter que fazer a missão tirando tudo pô puta menos um profissional velho e deixar a câmera assim o ido a escrever aí a honra e mostrar bem aí a honra Pega aqui e... Adeus policiais babocos. Puta merda. Não é nem pra ter batido. Não é pra ter subido pra cá, ó. Pronto, adeus. Seus atalhos. E o rio, o fio. Fio, 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 fio. Esse é normal, gente. Esse aqui é normal, ó. Vai. Eu quero que esse negócio abra aí, ó. E fica o carro bonitão, véi. Aí, o carro é fechadinho, bonitinho, véi. Esse carro ainda aguenta subir essa porra, véi. Oh my god. Oh my fuck god. Puta merda. Agora. Agora, caralho. Carpefô, velho. Porra, carpefô. Caralho, maluco. Carpefô. Carpefô, porra. Puta merda. Ah, o carro voltou normal. Puta merda. Vai virar de novo, não vê. Mola. Cara, eu vou ter que jogar só essa missão, galera. Eu vou ter que jogar só essa missão, galera. Eu vou ter que jogar tanto, mas o problema é que... Se eu jogar muito tempo, eu não vou dormir, né? Porque já tá quase umas duas da manhã. Eu não sei, tá umas meia-noite, parece. Puta merda. Então, vamos. Ai. E só a onda agora, né? Fio, fio, fio. Fio, fio, fio. Fio, 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 fio. Fio, fio. Fio, fio. Fio, 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 fio. Fio, fio. Mola. Caralho, maluco. Tô junto, isso aqui por quantos horas? Então, galera. Depois. Eita, boa. Eita, boa. Vamos, vamos, vamos. Ainda vou ter que assistir o vídeo pra ver se ele ficou bom. Puta merda. As coisas também ficou bom, né? Yeah. Só que não. Mola. Eita, prela. Ave Maria, senhor. Ah, finalmente eu tô chegando. Caraca, dirigente. Dirigente. Tá foda aqui no GPA. Então, já que a gente já chegou praticamente. Estaciona aqui, ó. Gente, vai pra lá. Olha já o filho do Michael. Agora a gente deixa o carro. Lá, né? Agora... Entra lá o desbraço. O carro do punk, velho. Você é louco, cachoeira. Mano. Vai assim, eu sou a vida louca. Ah, jeez. Pronto. Pronto. Vamo, galera. Ai, 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 ai. Vou pular. Então, esse é o vídeo que eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal e tchau.